Notícia urgente, por favor. Atenção, meu diretor, tá confirmado. Esse é o Jornalismo Record, tanto tá com o Geraldo. Atenção, já está preso. Tem um cara preso. Polícia Civil do Interior acaba de confirmar. A delegada doutora Fernanda acaba de confirmar que já tem uma pessoa presa. Rapaz, tô numa curiosidade pra saber. Tô numa curiosidade pra saber. Diga, meu diretor, pode falar. Apita. Diga. Bota o GC pra mim aí, por favor. Já tem uma pessoa presa. Acaba de ser presa uma pessoa envolvida na morte do ganhador da Mega Sena. Só tô aguardando o GC, que o GC reforça aí o que nós estamos falando. Então, já tem uma pessoa presa. E às quatro horas da tarde, a competente delegada, doutora Juliana, doutora Juliana Risse, tá? Me dá o GC, por favor, aí da confirmação de um dos suspeitos aí presos, tá? O caso. O caso que tá esclarecido. O caso que tá esclarecido. E aí você me pergunta, Geraldo, família envolvida? Foi sequestradores do PICS? Era um sequestro que terminou, lamentavelmente. Mataram ele porque ele reconheceu a pessoa, sabe? Ele falou, pô, você aqui, cara. E mataram o cara, sabe por isso ou não? Então, agora, a informação que chega lá do interior. Cadê o GC? É que tem uma pessoa presa. Um dos caras que matou aí o ganhador aí da Mega Sena está em cana. Está em cana. Então, a gente pode ter informação, inclusive, aqui comigo. Você pode ficar ligado que nós estamos aí atrás, tá? Tá? Tem uma pessoa presa. Agora, a pergunta que eu faço, né? Geraldo, sabe que o cara que a delegada, a doutora Juliana, aprendeu? Sabe que é o cara que matou? Tá? Ó, imagem do velório. À esquerda, imagem do velório, que vocês estão vendo. Duas horas da tarde agora. 51 minutos, 2h51. É o jornalismo em tempo real. É o jornalismo em tempo real.